Susana, o que é que... Uh, Pedrinho, a Susana não está, eu sou um fantasma, coma sopa, Pedrinho, não batas mais no teu irmão mais novo, Pedrinho, não gozes com os chiganos de elvas, Pedrinho, não achincalhes a Constituição, Pedrinho. Susana, ok, eu percebi, fantasporto, fantasma, está giro isso, mas na verdade isso não me assusta assim tanto. Está bem, Pedro, então e se eu te disser que o Fantasporto é até de empresas de papel higiênico receber dinheiro e que mesmo assim está a risco de acabar, e isto apesar dos diretores do Fantasporto, segundo a visão, ter a minha vida vá de luxo. Ah, pois, isso já me assusta um bocadinho mais, mas luxo como? Eu explico, Pedrinho, é assim, o Sr. Dorminsky gostava tanto de brinquedos novos que recebia caixas da Amazon todos os dias, e isto é verdade, imensas caixas de tetapar a mesa, o que me deves calcular é um grande problema. Pois, porque ele pagava tudo com o cartão de crédito da empresa, a Cinema Novo. Tu nunca percebes nada, não, Pedro, é um problema porque tu sabes a quantidade de estantes do IKEA que é preciso montar quando recebe livros e DVDs novos todos os dias. Uma pessoa fica com dois dois, assim nos dedos, está sempre a apertar aqueles farfusos, ler aquelas instruções não se percebe, é horrível. Pois, horrível, é a revista Visão ter chamado a Mário Dorminsky o Relvas de Gaia, isso é um bocado ofensa, mas, quer dizer, ele tirou o jornalismo e estão em escolas inventadas, foi isso? Pedro, não é bem escolas, ele é um senhor muito ligado à ficção científica, e é lindo mundo de encantar, por isso não são bem escolas inventadas, são mais escolas de sonho, assim como Hogwarts, ou como a Lusófona. Pois, eu não sei se remeter para um mundo de fantasia safa às coisas, não é? Pedro, Pedro, é assim, estamos a falar de alguém que conseguiu em Portugal fazer guito, muito guito, aliás, com algo que não é futebol, não é apresentar concursos na RTP e não é inaugurar rotundas inacabadas. Quem mais é que tu conheces que cá faça dinheiro com cinema, Pedro? Eu começo a desconfiar que ele andou mesmo em Hogwarts, porque isso é mais mágico lá que o milagre da multiplicação dos bolicaos. Então, e não é estranho que as denúncias de ilegalidades tenham sido feitas ao ICA anonimamente? Isso não é ser um bocadinho queixinhas? É, é, são canchinhas invejosos, escrevem cartas anónimas a dizer podes lixar este filho da mãe feioso por mim, mete cruz na hipótese certa. Sim, não, talvez porque já sabes que a justiça é lentinha. Então, e o facto de o Mário Dorminski ser vereador da cultura do Luís Filipe Menezes? O autarca até já prometeu que o leva de Gaia para o Porto. Ó Pedro, é assim, o Nino Menezes é um político com muitos anos disto. Achas mesmo que se ele fosse a zangar com todos os seus amiguinhos que se metem em ilegalidadezinhas, ele ainda tinha quem mandar a SMS a perguntar se querem jogar Grand Theft Auto V no Playstation. Não tinha. Pois, já percebi. Obrigado, Susaninha. Até para a próxima.